O cliente de banco é mantido em cárcere privado por bandidos que queriam dinheiro. O James Matheus vem ao vivo com essa informação. Como que a polícia foi avisada desse crime, hein, James? Então, Manu, foi o próprio banco que avisou a polícia civil, porque o banco identificou situações incomuns acontecendo no aplicativo. E o banco suspeitou, então, que pudesse não ser o cliente que estivesse fazendo essas transações, porque era madrugada, era domingo e as transações estavam sendo feitas. Então, a polícia, sendo notificada, passou a fazer buscas, caso que aconteceu em cidade ocidental. Os policiais conseguiram descobrir o endereço do suspeito, do criminoso. E a polícia tinha uma suspeita de que o cliente do banco estaria sequestrado, estaria mantido em cárcere privado na casa deste criminoso. Chegando lá, encontraram somente o criminoso, que é um jovem, tem 25 anos de idade. E lá, descobriram que, na verdade, não se tratava de um sequestro, e sim de um estelionato. O jovem, ele tinha se aproveitado que a vítima é usuário de drogas e também é viciado em álcool. E teria instalado um aplicativo no celular da vítima e depois um aplicativo no celular dele. E conseguiu, então, pegar os dados dessa vítima e controlar o aplicativo do banco pelo celular dele criminoso. E por isso, ele fez as transações. Só que, em momento algum, a vítima esteve trancada, presa com ele na casa dele. E, então, os policiais deram voz de prisão a esse jovem pelo crime de estelionato. Mas aí, precisava encontrar a vítima. Fizeram uma busca ali perto da casa do criminoso e encontraram um homem. A polícia acredita que, na casa que ele foi encontrado, é uma boca de fumo, porque foram encontradas drogas naquele local. Mas não tinha ninguém, somente este homem, que é usuário de drogas. Então, ele foi levado também para a delegacia para prestar o depoimento, explicar como tudo aconteceu. E o jovem acabou autuado, então, por estelionato. Ele foi transferido para o presídio de Lusiânia. E a polícia civil segue com a investigação. Porque acredita que, como ele montou todo este esquema, ele já tenha feito isso com mais pessoas. Por isso, quer encontrar essas novas vítimas, essas outras possíveis vítimas desse jovem de 25 anos. Volto com você, Manu. Obrigada, James, pelas informações ao vivo para a gente aqui. E aí